Tudo o que você tem Seu coração é seu Esquece mesmo e vem Não tem risco de viver Eu te amo Eu te adoro Eu faço tudo Você tem Seu coração é seu Esquece mesmo e vem Não tem risco de viver Eu te adoro Eu faço tudo Você tem Seu coração é seu Esquece mesmo e vem Não tem risco de viver Eu te adoro Eu faço tudo